Acabei de chegar no shopping, agora sim posso falar com vocês que eu tava no carro Aí tava com o som e ia dar direitos autorais Mas agora sim eu posso falar com vocês Gente, vim aqui no shopping pra passar um dia aqui com vocês Comprar algumas coisinhas, enfim, no cinema E é isso, bora pro vídeo É o shopping que inaugurou novo aqui na minha cidade Ó, é o shopping Negreiros E ó, olha que lindo E agora a gente vamos no cinema comprar o nosso ingresso, gente Olha esses brinquedos aqui, ó Eu acho que eu vou ter que pegar o McLach Feliz pequenininho só pra ganhar um brinquedinho desse Ó que top, gente, amei Eu acho que eu vou escolher esse daqui, ó Gente, qual que eu escolho? Ah, mas esse daqui dá pra colocar até na cabeça, ó É, ou vocês, ó esse daqui também é o McLach Feliz Esse daqui é o lanche, esse aqui vem o lanche, é o McLach E agora, qual que eu escolho? Esse ou esse? E aqui é a máquina de bebida, eu fizera Qual que eu escolho, mãe? Esse daqui é o megafone, tipo, não tem as mulheres falando dos números Então pega esse aqui, mano Da equipe Eee, gente Vou ter que escolher o McLach Feliz pequenininho Só pra ir o brinquedo Tem que escolher a água, outras bebidas Coca, né? Não tem Coca? Eu achei que não tem Coca Ai, gente Despedido Essa coquinha, nossas batatinhas O meu papo agora vai pegar os guardinatos Gente, gente Só ajuda aí que os guardinatos me fazem trazer no pedido Agora eu vou abrir com vocês o meu brinquedo É melhor você comer primeiro? Eu vou abrir primeiro porque eu tô ansiosa Gente, eu vou tentar fazer a coleção e se eu conseguir eu mostro pra vocês Eu tive que ficar com o lanche pequenininho, gente Que eu nunca mais comi só pra pegar o brinquedo Só pra pegar o brinquedo Ó Aí veio o negocinho Já tem dentro Deixa eu colocar assim Veio o negocinho pra falar E pra colocar o nome aqui, ó E é isso, gente Em casa eu mostro mais pra vocês como é que vai ficar E agora bora comer Assim, ó Oi, galerinha O que vocês vão querer o lanche de hoje? Aqui tem o crachá pra colocar o nome depois E aqui pra falar E aqui a viseira Viseira, né? Viseira Amém, gente Meu pai tá falando que ele não vai fazer a caixa pra mim Porque ele acha que essa bebida tem sorte pra tirar o iPhone Eu acho que não, gente Eu acho que pode ser qualquer O meu pai não quer comprar a caixa misteriosa pra mim Porque ele tá falando que a gente não vai tirar o iPhone Vamos tirar só uma coisinha, gente Igual as outras pessoas tiram Mas é isso, né, gente Agora a gente vai pro cinema Já já eu vou Máquina misteriosa Ó, gente, aqui, ó É o Vliperama, né? Ó É bem grande, ó Como que eu queria assistir Que não é esse, gente Mas é o Farofeiros Não vai ter Então a gente vai assistir outros filmes A gente vai assistir Qual? Mesmo, mãe? Nossa, parece de terror Corredor, né? A gente vai assistir Vamos assistir Eu acho que não vai fazer isso A gente vai assistir Vamos lá Eu acho que não vai ficar Falando Eu acho que não vai ficar Então foi esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já deixe seu like, se inscreva no canal Beijinhos, coração Tchau, tchau, até os próximos vídeos